CREDO QUE NO NUM VEU COM O MONSOR RUBENS VIRALHA O MEU OBJETIVO É FAZER SEMPRE MAS, COMO EU SEMPRE CONTO PARA VOCÊS A MINHA VIDA NÃO É SÓ ESSA ENTÃO EU TENHO QUE MAS O PADRE ZÉ HENRIQUE EU JÁ APROVEITEI HOJE EU TIVE QUE VIR AQUI NA ASSOCIAÇÃO REGENA FIDEM E ESTAVA E TIVE A GRATA SURPRESA DE ENCONTRAR O PADRE ZÉ HENRIQUE QUE É UM COLLABORADOR MARAVILHOSO ELE VEIO ABENSOAR TODOS OS PRESENTES QUE NÓS MANDAMOS PARA VOCÊ QUE É FILHO PROTEGIDO DO PADRE PIO QUE VAI RECEBER A ESTAMPA A MEDALINHA ENFIM ELE VEIO ABENSOAR TODOS OS PRESENTES E É ELE TAMBÉM PARA MUITOS QUE PERGUNTAM OLHA COMO É QUE É A MISSA ALIÁS EU ANSE DE COMEÇAR AO NOSSO TEMA PROPRIAMENTE PASSAR A PALAVRA PRO PADRE ZÉ HENRIQUE DAR OS COMPRIMENTOS EU VOU APROVEITAR AQUI PARA RESOLVER UM PROBLEMA QUE MUITA GENTE ESCREVE NOS COMENTARES QUEM É QUE LAS A MISSA EU VIVO FALANDO É O PADRE JOSÉ HENRIQUE DUCARBO QUE ALIÁS CELEBROU AS MISSAS SOLENES QUE NÓS FIZEMOS POR OCASIÃO TANTO DO NACIMENTO DO PADRE PIO QUE NÓS FAZEMOS TODOS OS ANOS QUANTO A DA MORTE DO PADRE PIO E TEM GENTE QUE AINDA PERGUNTA E TEM GENTE QUE AINDA PERGUNTA COMO É QUE EU FAÇO PARA ASSISTIR A MISSA DO PADRE EU QUER ASSISTIR A MISSA DO PADRE É QUASE COMO SE FICASSE DESCONFIADO QUE TEM MESMO A MISSA SEMANAL TEM MESMO A MISSA SEMANAL TÁ AQUI O PADRE O PADRE VAI EXPLICAR PARA VOCES COMO É QUE COMO É QUE ELE FAZ E PRONTO A GENTE RESOLVE DE UMA VEZ AÍ CADA VEZ QUE ALGUÉM NO FUTURO VIER PERGUNTAR ODE É A MISSA? QUEM É O PADRE? A GENTE PASSA ESSE VIDEOZINHO AQUI PARA PARA MOSTRAR O O PADRE ZENRIQUE O PADRE ZENRIQUE O PADRE ZENRIQUE Primeiro queria agradecer demais A SUA PRESENÇA E A SUA SEMPRE DISPONIBILIDADE PARA TUDO QUE A GENTE PEDE O SENHOR É EU VEJO QUE O SENHOR É UM APÓSTOLO DE TUDO AQUILO QUE FAZ BEM PARA A IGREJA PARA DEUS E PARA OS CATÓLICOS O SENHOR NÃO NEGA NÃO NEGA ESFORÇO EU CONHEÇO DETALHES DA VIDA DO PADRE ZENRIQUE E NÃO É BRINCADEIRA NÃO É BRINCADEIRA Ele logo logo tá fazendo Conconrência com o PADRE PIO Obrigado Senhor Dair Caros amigos Todos da associação Regina Filha E ouvintes Aqui deste breve programa Bom eu sou PADRE ZENRIQUE DUCARMO Eu sou nascido aqui em São Paulo Mas fui ordenado sacerdote Em Goiás Anápolis Onde eu estudei E fui ordenado PADRE por D. Manoel Pestana Filha Agora Não sei se o senhor já sabe Mas ainda nesse mês agora De novembro dia 20 Estarei completando 25 anos De vida sacerdotal E atualmente estou residindo Também aqui em São Paulo E eu colaboro Como professor de filosofia e teologia No centro universitário Ítalo Brasileiro E que acaba Então essa Juntamente com a vida sacerdotal Eu sou professor universitário E todas as quintas-feiras Em geral As quintas-feiras Não é Eu celebro As missas Nas intenções do Padre Pio Não é Às vezes Não é Pode ser Em capelas Ou Ou mesmo Nas igrejas De uma paróquia Por causa do meu horário A itinerância do senhor Percebido Não Não É Quando o senhor me pediu Para celebrar as missas Eu deixei bem claro que Eu não posso estabelecer um horário Não Está claro Extremamente rigoroso Porque Às vezes eu estou aqui Às vezes estou no interior de São Paulo Às vezes estou em Goiás Não é Então o meu compromisso É sempre celebrar Eu Eu Desde quando fui ordenado sacerdote Um pouco por costume Mas também por ter sido contador Antes de ir para o seminário Trabalhei com contabilidade Meu pai era contador E eu fui técnico em contabilidade Eu tenho o costume de anotar Não é Então todas as minhas missas São anotadas O dia O local Eu sempre mando para o senhor Então pode variar Mas tem lá Agora eu fiquei numa dúvida Já passou de Eu fiquei numa dúvida Agora muito sério Não sei se eu entendi bem O senhor falou que vai fazer Vinte e cinco anos de sacerdócio Eu pensei que o senhor ia fazer um cinco Não Porque o O padre Zé Henrique não apresenta Não demonstra a idade Vinte e cinco anos de sacerdócio Não é brincadeira Cinquenta e cinco anos de vida Puxa vida Que maravilha E mais de dez Graças ao bom Deus Agradeço muito Mais de Quase onze mil missas celebradas Puxa O senhor É contabilidade mesmo É o que eu estou falando Porque eu contei E como também Muitas pessoas às vezes Pede as intenções O sacerdote Ele tem a obrigação Não é? Claro Quando solicitar Quando alguém solicita Uma intenção de missa Ele deve sempre Mas o senhor não contabiliza os pecados De quem se confessa Não Isso não Aí já é uma coisa Que eu nunca quis contar Não sei quantas confissões Mas Bom Se eu celebrei já mais de dez mil missas Com certeza Certamente muito mais confissões Bem mais de dez mil E mais confissões Não dá nem para calcular É Bom O Feito O nosso Só vou pedir desculpa Não Peço as suas orações Dia vinte Dia vinte Dia vinte não vem E Para pedir Primeiro para agradecer a Deus Por esse tempo todo Da vida sacerdotal E depois Para pedir também a graça De poder Não só continuar Como Perseverar Como aprimorar A vida sacerdotal E Para mim O padre Pio Passou a ser também Uma fonte inspiradora Do exemplo da vida dele Não é? A sua santidade Nada fácil Eu gosto muito de também Me atrai muito pensar Não é? Que quando ele morreu Eu tinha quatro anos de idade Nós cruzamos nesse planeta ainda Eu tinha quatro anos Eu tinha quatro anos É eu tinha Eu espero cruzar lá em cima Mas também no céu Na eternidade Eu tinha quatorze Eu tinha quatorze Eu vivi mais tempo Na época do padre Pio Enfim Eu Eu Como vocês sabem Aqui é tudo Nós não fazemos muita produção não Eu vou perguntar aqui Para o Del Que está me ajudando aqui O som vai ficar bom aqui Do padre Zé Henrique Mais alto E se eu puxar o microfone aqui Mais alto Então puxa Puxando Aí Pronto Então pessoal pronto É Bom Eu pedi para o padre Zé Henrique Tratar de um tema Que é uma verdade esquecida Mas é imutável Aliás Tudo que vem dos dez mandamentos É imutável Claro Dos dez mandamentos de Deus É Eu vou fazer até uma brincadeira Com vocês aqui Eu sei que vocês não vão fazer Mas quem quiser Faça o teste Vocês colocam na pausa No vídeo E me responde Qual é o terceiro mandamento Da lei de Deus Não sei quantos acertaram Daqui a pouco eu vou dizer Sabe por quê? Porque numa igreja de Roma Quando as pessoas estavam saindo Muita gente Muitos católicos saindo da missa O instituto de pesquisa começou a perguntar Quais são os dez mandamentos? E as pessoas não sabiam Apareceu uma ou outra pessoa Que sabia os dez mandamentos E o terceiro É sobre esse que nós vamos falar hoje Com o padre José Henrique Guardar domingos e dias de festa Esse é o terceiro mandamento Quem acertou Ninguém vai falar aí no comentário Errei Acertei Todo mundo vai falar que acertou Mas não faz mal O teste é para você mesmo saber Se você está bom de catecismo Mas o que eu queria Era pedir ao padre José Henrique Que explicasse um pouco a questão O que é guardar domingos e festas? Quando se fala guardar O pessoal pensa que é Colocar uma gaveta, etc É observar É um português antigo Mas tem ainda seu valor E é muito bonita essa expressão Eu vou guardar este dia Para o Senhor Domingo quer dizer Dias Domine O dia do Senhor Bom Os mandamentos foram dados Nos dados por Deus Ele imprime Na nossa alma Na nossa consciência Não é? E Como o Senhor Odair bem falou Os mandamentos são imutáveis Isso é verdade Mas o nosso conhecimento O nosso aprofundamento Nos mandamentos Ele tem de ser constante Ele tem de ser constante Não é? Eu tenho de conhecer cada vez melhor A Deus Para poder amá-lo ainda mais E servi-lo ainda melhor Não é? Depois Eu Quanto melhor eu conheço a Deus Melhor eu vou guardar o segundo mandamento Eu não vou usar o nome de Deus em vão Mas a gente pode ler esse mandamento ao contrário Contrário de não tomar o nome de Deus em vão Significa falar com grande respeito Com grande piedade Com verdade Não é? Falando palavras verdadeiras A respeito de Deus Nesse sentido Toda vez que eu falo algo de verdadeiro Algo de bom E algo de belo Eu estou fazendo uma referência Não é? Indireta a Deus Porque Deus É a verdade Deus é a bondade Deus é a beleza Bem? Mas Deus criou o homem Não é? Então os dois primeiros mandamentos Já vão dizer Diretamente da relação do homem com Deus Vou colocar Deus em primeiro lugar Não é? No meu coração Nos meus pensamentos E em segundo lugar Nas minhas palavras Nas minhas ações Ora E a coisa que E a terceiro mandamento Então Guardar domingos E dias de festa Não é? Significa que Eu vou pegar Aquilo que eu tenho de muito precioso Na minha vida E vou reservá-lo Para Deus O que é que nós temos de muito precioso na vida? E é isso Odair? Perguntando para o senhor A sua vida É a vida A vida A alma A alma Mas tem uma coisa Mas é uma coisa que está ligada Ao corpo E a alma Não faz Aí ele corta Não tem problema O senhor O senhor está com ele no pulso O tempo O tempo O tempo é uma coisa muito preciosa E a cada segundo a eternidade se aproxima A eternidade se aproxima Mas por outro lado A cada segundo eu tenho a oportunidade De amar a Deus De falar de Deus De pensar em Deus Então Deus quer que o homem Reserve Um tempo Exclusivo Para ele Guarda Este tempo E aí vamos Por que Eu tenho de guardar um tempo? Vamos pegar a nossa vida Olha como A nossa vida humana Por mais que O mundo queira Criar outra Outra ordem No universo Outra ordem Na vida do homem A gente percebe Que o homem Percebeu a ordem Que Deus colocou nele Não é? Que imprime nele Já no nascimento Isso Veja que interessante Olha Primeiro lugar Em um dia O que é que eu preciso fazer? Durante um dia Todos os dias Eu vou De manhã À tarde À noite Tenho tempo Sou marcado pelo tempo Não é? Então Durante o dia É reservado Para o trabalho Tenho de trabalhar Mas todos os dias Chega uma hora Que o meu corpo Não aguenta mais Ele precisa de que? Repouso Então todos os dias Vamos dizer assim Eu tenho de repousar Algumas horas Ninguém consegue Trabalhar 24 horas por dia Se você trabalhar 24 horas por dia Você Não vai No dia seguinte Você não vai conseguir trabalhar Todos os dias Você tem de repousar Algumas horas Mas O homem Foi percebendo Que O mundo dá uma volta A lua dá uma volta O sol dá uma volta Não é? E o homem começou A prestar atenção No tempo E por isso que o homem Descobriu O homem que Deus criou o tempo Mas o homem que Contou o dia Não é? Ele contou o homem Que aprendeu a contar o dia O homem que inventou a hora Não é? Mas o homem percebeu Que Deus também Ele fez as coisas Não é? De uma forma rotativa Que você consegue perceber Que a cada sete dias Não é? Tem uma coisa O mundo deu uma volta Perfeito E a cada 24 horas E a cada Isso E a cada uma semana Não é? O homem precisa tirar Um dia inteiro de repouso Um dia inteiro E que ele pare Com a sua atividade Que ele faça uma Uma coisa diferente E depois de Doze meses Fazendo a mesma coisa Depois de um ano A gente precisa de que? Um mês de férias Repare Que até na ordem Da sociedade Na composição Da semana Do calendário Você sabe que Essa parte das férias Eu gostaria também Que tivesse uns Dez mandamentos Mas não está né? Ela está impressa aqui Deus deixou o homem Perceber Mas repare O homem que nunca Tira umas férias O homem que nunca Tira um domingo Para descansar O homem que não dorme Esse homem está condenado A vida dele vai ser Pouco produtiva Então Quando Deus Pede para o homem Guardar O domingo Porque em primeiro lugar É dia do Senhor Não é só para glorificar a Deus É também para o bem Do seu corpo E da sua algo Interessante Porque se a gente Nunca para para refletir No que a gente faz Não é? Uma máquina Um motor O motor pode ficar Sem trabalho Sem... Rodando Do início Do momento que você liga Até ele explodir Mas o homem não Porque as pessoas Costumam Interpretar esse mandamento Como uma coisa estritamente Religiosa Ou seja, tem que ir à missa Tem que cumprir preceito Etc, etc Mas o Senhor Está levantando Ampliando Esse horizonte Porque isso também Já tem a ver Com amar a Deus Sobre todas as coisas Sim Porque... E amar a si E guardar também A sua própria vida E esta ordem Está ligada Tudo o que a gente faz Para obedecer a Deus Sempre reverte No nosso bem Deus falou Guarde um dia da semana Para você me honrar Não é? Mas neste dia também Deixe o seu trabalho Para trás Descansa Para para refletir Para para estar Com a sua família Para para... Eu diria então Até mais Para comer Um pouco mais devagar Não é? Para comer uma comida Diferente na sua família Que você não vai precisar Sair correndo para o trabalho Reúna a tua família Reúna-te Você com a tua família E a tua família com Deus Não é? Então é uma ordem Eu já estou vendo Algumas senhoras aí Dizem É padre O senhor está falando isso Não tem três filhos Para cuidar Não tem casa para limpar Não tem refeição Para preparar Que domingo Que eu vou guardar? Bem Claro Aqui O coração do homem Fica batendo o tempo todo O coração não para de trabalhar O homem Existem trabalhos Que são necessários Atividades Obviamente Deus conhece a natureza humana Porque foi ele que criou Mas Você pode Perfeitamente Não é? Já que o senhor pegou esse exemplo É verdade A mamãe Vai precisar fazer o almoço Não é? Mas ela não precisa Nesse dia Lavar A casa inteira Mas o papai também pode levá-la Num restaurante O pai se pode Pode levar num restaurante Mas lá no restaurante Alguém vai precisar trabalhar Exatamente Tem trabalhos Tem trabalhos que não se contam aqui Claro Obviamente Senão ficaria uma coisa Não é? Ilógica Não é? Você Mas tem trabalhos que você não precisa Você não precisaria pintar a sua casa No domingo Normalmente falando É Tudo tem exceção Tudo tem exceção Porque por exemplo O senhor trabalha no campo O senhor precisa colher as coisas no domingo? Não Você pode parar o dia E retoma na segunda vez Mas de repente Ameaça uma chuva Uma tempestade E põe em risco a plantação Bom Então como Nosso senhor Mesmo explicou isso no evangelho O seu O animal O homem tinha um animal O animal caiu num buraco Mas era o dia do sábado Ele falou Que agora? Você não vai tirar? O judeu falou Claro que eu vou Você não vai morrer Tá certo meu caro Você tem que fazer isso mesmo É um trabalho necessário A gente tem que distinguir Né? Aí O senhor Derson Desculpe Aí É preciso ter um critério Que é difícil eu falar aqui Em público Então eu só vou dar a regra geral Você tem que olhar pra sua consciência E perguntar Eu realmente preciso fazer esse trabalho hoje? É imprescindível? É O teto tá caindo na cabeça do nenê que tá no quarto Claro Caiu uma telha E agora? Uma pessoa que trabalha de guarda De vigilante Por exemplo Ou um enfermeiro no hospital Exatamente Gente, é o seguinte Os doentes Ó O hospital vai fechar agora 11h59 do sábado Reabre a segunda-feira É No primeiro minuto Ele trata de suspender a doença É São os doentes Isso não existe A gente tem tudo a ver com a sabedoria da igreja Porque Eu morei num bairro Que tinham muitos judeus Nesse bairro Eu No meu prédio tinham alguns E parece que no sábado eu ficava impressionado Porque eles não podiam fazer nada Eles não podiam apertar o botão do elevador Né? Quer dizer, era um nada, nada, nada Né? É E aí eu pensava Bom, isso é ilógico Porque Não tem cabimento Inclusive Parece que eles tem uma Uma distância máxima Que pode percorrer Durante o sábado Etc Ou seja Não tem essa Essa sabedoria Essa flexibilidade Que a Santa Igreja Católica Ensina Bom Sem querer agora entrar No lado dos judeus Mas olhando pro lado católico A gente sabe que Nas questões da moral Não é? Nós temos três situações A situação Virtuosa E temperada E os dois extremos contrários Um Excesso de rigor Não pode fazer nada É Então não posso nem levantar da cama É Ou excesso de relaxamento Ah, pode fazer qualquer coisa É verdade Não é? Então por isso que o padre Eu fiz questão de dizer a vocês Estamos ouvindo Quer dizer Existe um meio termo E esse meio termo Pode Pode variar Não é? Pelas circunstâncias Aonde eu estou Por exemplo Furou o pneu do meu carro Claro Eu preciso consertar Estou no meio da rua É o caso do burro Não é? Não tem como Não tem como Agora quando eu era mocinho Dos meus 13, 14 anos Eu me lembro que a gente aprendia no catecismo Não se deve trabalhar Não se deve fazer trabalho braçal Não se deve fazer vários tipos de trabalho E às vezes Alguém da família Falava Me ajuda a pintar minha casa no domingo Tinha muito isso Então Eu me lembro que eu ia pedir licença para o padre Sim Então O padre me dava licença Digamos no sentido Olha Você tem uma situação familiar Ninguém vai entender que todo mundo vai lá ajudar no mutirão E você não Como eu falei Normalmente a pessoa Nunca ninguém é bom juiz em causa própria Não é? Então quando a pessoa Tem a oportunidade de conferir isso Com um sacerdote Não é? É muito bom Mas a pessoa também deve saber Vamos dizer Olhar para a sua própria consciência E E E Medir Não é? A A circunstância Exata Do que está acontecendo Tá claro Então o senhor deu esse exemplo A pessoa está pintando Olha, por quê? Olha, ele é um trabalhador Ele trabalha de segunda a sábado E o único dia que sobrou foi esse E se eu puder ajudá-lo um pouco Mas você vai Você vai ficar pintando aqui o dia inteiro Sem poder ir na missa Sem poder fazer uma oração Sem poder descansar Nada Bom, isso já não seria recomendável Não, eu vou trabalhar Eu vou trabalhar aqui Na parte da tarde Mas de manhã eu vou à missa Não Tudo bem Não é? Eu vou trabalhar um pouco Mas também vou descansar Porque não dá Não vou abandonar Então tudo Vem da lei do bom senso Já que o senhor falou da missa Também está ligado a esse mandamento Que é o cumprimento do preceito da missa dominical O guardar domingo e dias de festa significa Esse dia em primeiro lugar Esse dia em primeiro lugar É reservado a Deus O culto a Deus O culto a Deus O culto de adoração a Deus Não é? E o modo mais perfeito De se adorar a Deus De se agradecer a Deus De se agradecer a Deus De pedir a Deus Que perdoe as nossas faltas E de pedir a Deus aquilo que temos necessidade Seja para nós Seja para os outros Para os falecidos Ou as pessoas que estão vivas Não existe melhor Oração Melhor situação Do que a missa A missa É a oração perfeita Não Inclusive Digamos No meu tempo Eu sou muito mais velho que o senhor Não é tanto assim No meu tempo A missa só valia de domingo Como também A comunhão Eu tinha que ficar em jejum Desde a véspera Quer dizer A igreja de alguma forma Facilitou algumas coisas Uma delas é o jejum É Eucarístico Que com uma hora Você deve fazer Olha As pessoas às vezes não entendem isso A igreja sabe ler os sinais do tempo Não é? Então até o século 19 Não havia energia elétrica Não é? Então para você ter iluminação à noite Numa igreja Imagina uma igreja grande Você iluminá-la toda com velas Não é? Não é? Ficava difícil também Então as missas Sempre eram de manhã Não é? Não é? Então em certo sentido Quando o jejum começava à meia-noite Não era assim tão rigoroso Ele já estava dormindo há muito tempo também Até porque Exatamente E qual era a missa mais frequentada? A da manhã A da manhã Então facilita muito a missa à noite Mas também nesse sentido Entra a questão da missa de sábado à tarde Isso Depois Mais tarde Depois Um prefeito É uma mudança É uma mudança Primeira A primeira mudança O início das mudanças começou com a diminuição do tempo do jejum Principalmente Principalmente Uma vez que tem missas à tarde E tem missas à noite É impossível Não é? A pessoa Eu peguei um das três horas Sim Ainda sou jantar Eu peguei um das três horas Eu já Só conheci de uma hora A igreja pede Que você faça uma hora de jejum Como sinal de respeito Claro Pela presença de Nosso Senhor E Através A partir Do Papa Paulo VI Ele autorizou então Também Que a missa Que a véspera A missa da véspera No sábado à tarde Então Começa A tarde Começa que horas? Meio dia e um É a tarde já Meio dia Começa a parte da tarde Então Que A pessoa que Que participasse da missa Não é? Já Cumpriria O preceito Dominical Não é? Ele levou em conta Esse antigo costume Antiquíssimo Costume Dos católicos Que foi baseado No costume dos judeus De já Na véspera Não é? Quer dizer Se antecipar Aquelas comemorações Do dia seguinte Então Foi Foi indo A igreja foi E com isso Realmente Aumentou Muito A possibilidade Das pessoas Assistirem a missa Agora Por que que não põe Na segunda-feira? Até meio-dia É Porque justamente Perdeu Claro Esse sentido Está ligado A um sentido histórico Não é uma questão Burocrática É Então Agora tem paróquias até Em algumas cidades Muito grandes Eu acho muito bom isso Cidades como São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte São cidades que tem Um movimento muito grande Tem às vezes Em algumas paróquias Que no domingo No centro das cidades Celebra a última missa Às nove da noite Justamente porque Se aconteceu alguma coisa Não tem desculpa Você tem ao menos Uma missa no fim Principalmente Para aquelas pessoas Que tem necessidade De trabalhar no domingo Como eu expliquei Uma vez Hospitais Serviços de De transporte Não é? Que a cidade necessita Uma vez você me colocou Um escrúpulo Eu vou fazer uma confissão Aqui Mas foi um bom escrúpulo Porque Eu sempre tinha aprendido Que quando as pessoas É Tem toda aquela história Da distância A missa A igreja é longe É Então Mais de seis quilômetros Está dispensado É certas coisas que hoje em dia Não tem sentido Um sujeito vai de patinete Tem lá a moedinha Para ele colocar Skate Se ele quiser E vai à missa Então Essa quilometragem Mas Que as pessoas que estão Em viagem Ou seja Hoje eu vou viajar À noite Eu estou dispensado Amanhã domingo Eu vou chegar Em outro país Por exemplo Todos pensaram também Aí o senhor me deu Um argumento lapidar O senhor não entrou Na questão De se era obrigatório Se não era obrigatório O senhor só me disse o seguinte Na Roma Antiga Não tinha sábado Não tinha domingo O senhor Lembra disso? Os cristãos trabalhavam Direto E eles não podiam voltar No seu trabalho Eles tinham que acordar De madrugada Para assistir uma missa Na catacumba Mas o senhor Odair hoje Não é isso ontem não O católico chinês faz isso Todo domingo A China não tem domingo A China não tem domingo O cubano também Você também Os católicos que estão Nos países do Oriente Médio Já pensou Eles tem missa Em geral Às 4 horas da madrugada Saem como bandidos Escondidos Vão assistir a missa E saem correndo para trabalhar Isso para mim foi muito tempo Na China Eles só tem Um feriado anual De uns 10 ou 12 dias E aí os católicos também É o único momento Que eles aproveitam Para poder se reunir em família Viagem Mas eles não tem essa oportunidade Depois que o senhor me falou isso Eu não questionei mais Eu já nem olhei mais pelo lado Se pode ou se não pode Eu olhei por esse aspecto Às vezes eu viajo muito Às vezes para o exterior Então às vezes sai um sábado Não deu tempo de hostilismo Mas eu chego no domingo Eu me viro Durmo de manhã Assisto missa à tarde Ou seja Lembrando sempre Desse exemplo Dos católicos Eu penso que a gente Vai moldando a nossa vida Por algumas coisas Que a gente põe como essencial Não é? Se o senhor tiver De manhã Se o senhor estiver atrasado O senhor fica sem escovar o dente É claro que não O senhor vai Sai atrasado Mas escova o dente Claro Se o senhor receber uma notícia Muito boa O senhor vai deixar de escovar o dente? Não, não Agora eu só tenho que dar um exemplo Para as senhoras Para as senhoras Um exemplo para as senhoras Não fica parecendo só o homem A mulher também não sai de casa sem pentear É, mas nós somos suspeitos para falar Porque a gente não tem muito cabelo Pode ser que eles vão pensar que a gente está Não, mas a senhora Eu já perguntei para o mamão Às vezes eu brinco um pouco Eu estou falando sério Você sai de casa sem pentear o cabelo? Não Não Graças a Deus Não deve mesmo Porque vai sair o cabelo todo desarrumado Não É uma coisa que você criou o hábito É Não é? Então o domingo a gente guarda na medida que a gente vai criando o hábito Né? Olha Eu cansei de ouvir pessoas dizendo Padre Não deu para ir na missa hoje Eu falei Mas por que você não foi na missa? É que na hora que eu estava prontando para ir para a missa Chegou um vizinho para bater papo Quando eu fui ver Passou o horário da missa Chegou a minha sogra Chegou a minha nora Chegou o meu filho Chegou um parente É Foi começar o jogo de futebol Bem na hora da missa Bem Eu falo Olha Sabe o que vocês devem ter feito? Fala assim Ô minha sogra Você acabou de chegar Dá a mão para a sogra Abraça ela Beijo Vamos comigo que eu vou ali Tem uma coisa urgente para fazer Leva ela Vamos lá comigo na missa Na volta a gente bate papo Não Qualquer pessoa aqui Nós estamos em São Paulo Disse Olha O presidente Bolsonaro Vai Vamos falar de uma autoridade local Atual Eu não sei qual é que esse vídeo vai ser visto É Ele vai aqui na sala aqui de baixo Né? Ele vai conversar com as pessoas etc O sujeito não falta Ele vai lá para ver Mas acontece que aqui ó Uma quadra tem uma igreja com o Santíssimo Sacramento Onde está lá alguém que é muito mais importante que o presidente E fica sozinho no Sacrário Sempre pronto para receber uma visita Uma oração Se há quem pode resolver as coisas é ele No entanto as pessoas Eu diria até assim Quando a gente se organiza Quando a gente realmente põe as coisas no lugar Dá tempo de fazer tudo Dá tempo de rezar E dá tempo de dormir Dá tempo de comer Dá tempo de beber Dá tempo de trabalhar Dá tempo para descansar Dá tempo de bater papo com a esposa Com o marido Com os filhos Dá tempo para ficar calado Mas quando a pessoa não se organiza Aí fica um caos É como aquele sujeito que não arruma a sua gaveta de meias Ele levanta às 6 horas da manhã correndo E pega qualquer meia E quando vê sai com uma vermelha e outra azul Daí fica aquela bagunça Então realmente o homem tem que organizar o seu tempo E isso é uma obrigação que Deus nos dá Até porque o tempo é de Deus E a hora que ele nos chama É a hora dele Não é a nossa hora Não é? E a gente então Até por precaução A gente já reza na ave maria o que? Mãe roga por mim agora Na hora da minha morte Porque eu não sei que horas que vai ser Quem reza todo dia não tem esse problema Não é? Mas aproveitando o ritmo que nós estamos indo A pergunta seria Mas o que é importante então fazer no domingo? Há uma hierarquia de coisas Não é uma ordem Não é? Sim, eu preciso atender as necessidades da minha alma E as necessidades do meu corpo As necessidades da minha alma É Neste dia Buscar em primeiro lugar a Deus O domingo é um dia de oração Se você passar um domingo Bebendo, comendo Rindo Dormindo E não rezou Esse domingo foi muito ruim Não aproveitou Não guardou o domingo Não é? Então A oração A oração mais perfeita nesse sentido De fato Que é até mais do que uma oração É a participação na Santa Missa Ali eu vou poder encontrar-me diretamente com Deus E claro Dos atos religiosos do domingo A comunhão É por excelência Não é? A melhor parte do domingo Poder receber nosso Senhor Mas, obviamente Recebê-lo estando preparado Não é? Você ninguém Sabendo que vai uma visita na sua casa Você vai receber essa visita com pijama? Óbvio que não Sujo Menos ainda Não é? Desarrumado Deselegante Não Vai procurar O senhor ainda está dando exemplos Muito conservadores É Tá bom Mas Você precisa se organizar Vou receber essa visita E quero pô-la lá na minha casa Ora O mesmo eu diria Para receber nosso Senhor Ele Ele quer entrar na casa da tua alma No teu coração Então A oração é muito importante Mas o homem E o próprio Deus estabeleceu isso no mandamento Né? Ame A Deus sobre todas as coisas E depois o teu próximo Então também no domingo É um dia de estar com o próximo Você não pode se isolar Né? Fazer que nem eu ouvi falar De aí de alguns De alguns países aí que É O sujeito vai pra montanha Fica lá Fica lá o dia inteiro Não quer saber de ninguém Ou então Compre uma garrafa de De whisky Se tranca no quarto Bebe Fica bêbado Fica lá trancado Na segunda-feira Bota um paletó Não é isso Não é cristão Não é guardar domingo Isso pelo contrário Então Ora E a melhor coisa De passar com o próximo É claro Com a sua família Com os seus melhores amigos Né? Então Procurando ter conversas boas Não é? O homem trabalhou Tem cansaço Cansaço A mulher também trabalhou Tem cansaço Então Os dois se juntam no domingo Um ajuda o outro Conversa Põe a conversa em dia A mulher É Conta alguns detalhes dos filhos É Se já o filho já cresceu Enfim É dia também de visitar os parentes e amigos É dia também de você se divertir Porque não Ouvir uma boa música É Participar de uma brincadeira De um jogo Só que todas essas coisas são secundárias Elas completam o domingo Então se você Sempre dentro da moral católica Dentro da moral católica Obviamente Eu vou Eu vou Eu vou agradecer Mas eu quero que o senhor me Me conte uma historinha Que o senhor me contou uma vez Que prova que o crime não compensa nessa matéria Não sei se o senhor lembra Bom Eu posso contar aqui para o senhor um caso Um caso Mas um caso Que eu Que eu ouvi quando trabalhei No interior de Goiás O que a gente Quando a gente trabalha na roça de domingo O que a gente ganha Na segunda-feira A gente gasta na farmácia Essa história que o senhor me contou Exatamente Impressionante E é verdade Se você Não obedecer Esse conselho de Deus Você vai ganhando 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 dinheiro Você nunca para Isso não funciona Às vezes é preferível Levar uma vida mais simples Ah mas se eu Eu podia ganhar mil reais Porque normalmente de domingo Você vai ganhar uma hora extra Tudo bem Você vai ganhar cem reais a mais E vai ficar sem ver a sua esposa Você vai ganhar cem reais a mais Vai ficar sem falar com o seu filho Será que isso compensa? Não compensaria Não compensaria Um domingo sem missa É uma semana sem Deus Exatamente Você não guardou Aí aquela semana É tudo perturbada Eu me lembro O meu tempo de rapaz Antes de ir pro seminário Eu trabalhei num banco E na sexta-feira Você ouvia Eu trabalhei de caixa também Aí você ouvia o pessoal Combinando o que iam fazer No domingo Então não tinha de tudo Mas muita gente também Não Porque nós vamos naquele baile Nós vamos naquela festa Nós vamos naquela praia Nós vamos fazer aquele churrasco E todo mundo muito animado Para fazer mil coisas Mil festas Já começa a parar de trabalhar No meio dia da sexta Já ficava Já ficava Perdia tempo lá E depois quando chegava Na segunda-feira Não é? Todo mundo cabeça baixa Com a cara irritada E nem querendo falar muito do que fez Ou falando já de um modo debochado Mas a gente percebia Que essa tristeza Era muito frequente Em quem não buscava Deus Não é? Quando você Daí você via que Por isso que Infelizmente Para muita gente É o pior dia da semana É a segunda-feira Verdade Você Mas é por quê? Não é porque Tem de voltar a trabalhar É porque a pessoa Aproveitou mal Aproveitou mal Vamos dizer no nosso tempo, né? Voltou na fossa Uma vez eu fiz uma viagem No interior Deu um acidente qualquer E a estrada parou E acho que se levou 5 horas Eu percorrei um trecho Que levava meia hora, né? Eu parei assim E um sujeito do carro Olhou para mim e falou assim Entretenimento Quer dizer Ele estava resumindo O que tinha acontecido Para aquele domingo Quer dizer Ele ia passar 5 horas Na estrada Para fazer o intercurso E meia hora E ele saiu o quê? Para se divertir Para sei lá Para passear Qualquer coisa assim Muitas vezes a pessoa Vai só para Achando que a diversão É a única coisa Que vale a pena No domingo, não é? Que descansa, né? A diversão É uma das coisas Se você Se a principal Foi feita Todo o resto É completo Aí você chega Na segunda-feira E você está bem disposto O senhor sabe que é até Interessante isso, né? Tem gente que Não guarda como deveria E acaba até se cansando mais Sim E é um dia perigosíssimo O mau uso Do dia Do senhor E também Nesse sentido Sim Este mundo Ganancioso Não é? Que poderia Perfeitamente As indústrias A maior parte das indústrias Tem algumas que eu sei Que não poderiam Não é? Você não pode desligar Algum forno Não é? Mas você poderia Diminuir 90% O trabalho Né? Agora Os donos de empresas Que só por ganância Obrigam os trabalhadores A trabalhar no domingo Eles vão ter que prestar contas A Deus Dias e festas Dias e festas, né? Os dias santos de guarda Vão ter que prestar contas a Deus Né? Porque você está retirando Daquela pessoa A possibilidade De ele descansar De ele procurar a Deus De ele ter um dia a mais Com a sua família Não é? Ah, mas ele vai ganhar mais dinheiro Mas será que isso Realmente compensa? Então A sociedade A sociedade humana Ele vai aproveitar isso Para passear mais ainda Para o olhar dele Mas A sociedade Bom Cada um vai prestar Prestar contas Prestar contas Nossa Senhora Na Aparição De La Salette Isso lá no século XIX Ela já alertava, né? Para a sociedade Que naquele tempo Começava A abandonar Não é? Eu vi essa senhora Isso A guarda do domingo Nós ainda Quem aqui tem mais de 50 anos Que tivermos ouvido Vai se lembrar Né? Por exemplo Na sexta-feira da paixão Não abria nada Nada Hoje é dia No domingo No domingo O comércio A padaria O açougue Ele abria no máximo Até meio-dia Não, perdão Acho que hoje a sexta Ainda se guarda Mas a quinta não se guarda Antigamente se guardava a quinta Muita gente já Já vai Mas hoje Né? Então você quer Mas por que tudo isso? Por que você precisa fazer compra o dia inteiro? Olha gente Né? Se o homem também Se dominasse mais Nunca a gente teve tanta abundância De comida De roupa De calçados De... Enfim E a gente Nunca houve tanto tempo em que A gente fizesse tão mau uso Né? Um monte de gente aí Com problemas de saúde Por excessos de comida Excessos de bebida Né? Excessos de coisas Né? Bom Meu amor Meu caro É... Eu queria agradecer enormemente Essa... Esse... Programa improvisado Porque o senhor foi caçado Não que seja difícil Pedir pro Padre Zé Henrique O que é difícil é a nossa agenda Né? O Padre Zé Henrique viaja muito Eu às vezes estou também Muito ocupado E nós às vezes Combinamos um encontro assim Umas quatro ou cinco vezes Pra dar certo na sexta vez Né Padre E hoje foi muito bom Porque Eu cheguei aqui na Engenha Fide E então estava o Padre É... Abençoando todos os objetos Terças, imagens, etc Eu falei É hoje que nós vamos fazer Propus pra ele Nós fazemos esse programa Ele aceitou com muitíssima boa vontade E eu acho que foi de muito proveito pra todos Foi de muito proveito pra todos Eu agradeço Mas eu gostaria de deixar um último recado Olha Uma pequena receita Para um domingo ser um dia muito proveitoso Pra você e sua família Se programe pro domingo Ponha na sua cabeça Que o domingo é realmente o primeiro dia da semana E o mais importante E pensa sempre assim Quando a gente começa uma coisa Bem feita Ela termina bem feita A possibilidade é muito maior Então Para nós católicos Não é o final de semana Final de semana é o sábado É o último dia da semana Na verdade pra nós É o primeiro dia da semana Comece bem Organize pra ir a Santa Missa Se organize para rezar o terço na sua casa Com a sua família Eu tô pensando naquele trabalhador Que passou a semana inteira Trabalhando Chegando tarde Às vezes quando chegava as crianças Estavam dormindo Ele rezou o terço no caminho Ou rezou o terço só com a esposa Mas no domingo Dá tempo de rezar com toda a família Reza o terço Outra coisa Coma com a sua família Um costume bom Que eu vejo Que alguns católicos já estão fazendo Eles agora colocam uma cestinha na mesa Aí todo mundo bota o celular lá dentro Da cestinha E põe a cestinha no canto Que bela ideia Que bela ideia Na mesa Durante o almoço Só vamos atender um ao outro Até restaurante Devia ter uma cestinha Já dorme fora É importante Olha Mas é teu amigo Eu falo com ele depois Agora É uma hora muito sagrada Comer Em família É muito sagrado Ele deveria Não é Às vezes Durante a semana Você comeu de pé Você comeu lanche Outras vezes Você comeu assistindo televisão Mas no domingo Come Coma com a tua família Reúna a tua família Não é Depois Depois Tira Um tempo Só para Deus Pode ser Antes do almoço Depois do almoço Você escolhe Mais um pouquinho Para pensar No que você fez Durante a semana Deixa a tua esposa Deixa teu marido Ter esse tempinho Depois Tire um tempinho Para conversar com a tua esposa Para conversar com o teu marido Para conversar com o teu filho Perguntar para ele Como é que foi a sua semana O que está faltando muito Nas famílias E na vida do homem É conversar com Deus E conversar com os membros da tua família E tudo isso Tem de ser feito no tempo Por isso Deus foi muito sábio Ao colocar como o terceiro mandamento Então Em grau de importância Não é É mais importante Que honrar pai e mãe Porque honrar pai e mãe O quarto mandamento É a gente reservar tempo Para Deus Se você reserva um tempo Para Deus Com certeza Você vai ter tempo Para conversar com o outro Com o próximo Com os teus amigos Não é E espalhar o bem Vamos pedir a intercessão Do Padre Pio Que viveu no nosso mundo No tempo dele Quase todos esses problemas Já haviam Já havia trabalho de domingo Já havia família desunida Já havia muita gente Que não ia na Santa Missa E o que ele fez? Continuou celebrando a Missa Continuou incentivando as famílias A buscar a santificação E isso Não mudou nada Horas confeccionais Pois é Liberando as pessoas do pecado Aliás A pessoa que mais trabalha no domingo Deveria ser só o Padre Celebrando o maior número possível de Missas Que estivesse dentro da possibilidade dele A Igreja permite até três Missas Não é Mas tem Que ele pudesse atender o maior número possível de confissões Não é Para ajudar a santificação dos fiéis Que o Padre Pio possa nos ajudar a compreender essa Essa verdade Que não muda Mas que nós vamos percebendo cada vez melhor a importância dela Mas que infelizmente muitos já não obedecem Então vamos pedir um último presente para o senhor Que o senhor abençoe a todos que estão assistindo a nossa Essa transmissão Quando eles vão assistir a internet é meio perene Até o dia que Deus vai acabar com ela A graça de Deus está no tempo e além do tempo Então ele pode utilizar Pela imposição das minhas mãos sacerdotais Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria Nossa Senhora Aparecida E de São Pio de Petreuchina Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Fiquem todos com Deus Obrigado pela sua atenção Obrigado senhor Mais uma vez esse convite Senhor de Pai 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 Amém.